Temos uma triste notícia, morre o sobrinho de uma atriz consagrada do cinema. O bebê de 11 meses foi diagnosticado com falência de órgãos no último dia 27 e morreu nesta segunda-feira dia 30, prestes a completar um ano. Estamos falando da atriz Sharon Stone, atriz norte-americana de grandes filmes como Cassino, ela usou as redes sociais para homenagear o sobrinho, que morreu nesta segunda-feira. River Stone tinha apenas 11 meses de vida, foi diagnosticado com falência de órgãos e não resistiu. Ao som de Eric Clapton com a canção Tyrion's Heaven, a estrela de Hollywood postou um vídeo com várias memórias do sobrinho. Na legenda do vídeo, ela escreveu River William Stone, 8 de setembro de 2020 a 30 de agosto de 2021. Deixamos nossos sinceros sentimentos à família de Sharon.